Amanhã Eu vou viver com outros pagos distantes Hoje é dos pampas, não tenho felicidade Eu vou viver com outros pagos distantes Hoje é dos pampas, não tenho felicidade Cada momento dos meus pais estou lembrando Já se labora por esta minha jornada Eu lembro bem do meu cachorro canteiro E do meu zaino de cura-marcia troteada A mangueira e a velha cerca caída O nosso rancho lá na beira da estrada Meus velhos pais naquela porteira velha Ficaram chorando quando fiz a retirada Meus velhos pais naquela porteira velha Ficaram chorando quando fiz a retirada Lagoa vermelha, meu Deus do céu Lagoa vermelha, minha querência amada Das carreiradas e gineteadas de bagual É muito triste um gaúcho longe dos pagos Lembrar de tudo pra mim é muito fatal A estância velha e aquele meninozinho Levava um presentinho em santo dia de natal Lembrou o apoio da minha vaca mansinha Sinto a doçura do amargo tradicional Lembrou o apoio da minha vaca mansinha Sinto a doçura do amargo tradicional Lembrou o apoio da minha vaca mansinha Música 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 Música